Professor Davi? Olá, meu irmão. Deforta essa bola, amigado. Mil quatro. Ah, o professor Lémeus. Ah, é o seu nome. Parece, parece, parece. Esse cara aqui não sei, não. Professor Davi? Três, né? Três. Três é o... É o Sandro. Olha o telefone. E o Gilberto? Vai pra cima dele, vai pra cima dele agora, hein? Tem medo? Tem medo do duro. Certo. Vai! Foi doido. Vai, vai, vai. Volta, quer, eu quero. Volta, quer, eu quero. Cadencear um pouco mais. Dez. Peraí, se eu não tenho coisa. Vamos, Leandro, vamos, Leandro. Senhor Tobias, esse bicho aqui tá cheio de botão. Aqui me convidando pra apertar alguns aqui. Esse bicho. Botei um monte de botão aqui nesse bicho. Não, o mar é outro não. Esse dinheiro seu também tá? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Dez, eu jomei. Tá bom, contigo, tá de um monte. Cala, 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 cala. O Sr. Paúl não tá. O Paulo Roberto não tá. O Paulo Silva não tá. O Diolvá tá jogando. Doze. Vamos ver quem é. Onze é o Alexandre que tá indo. Dezoito, né? Quatro, eu lembro. Ô, Leandro! Aqui veio o regimeiro. Quem fez gol? Dezoito, eu acho. É, calma, calma.